Bom pessoal, então vamos lá para mais uma belezinha de bolo da nossa playlist. Então, para o nosso bolinho de limão, vou primeiro fazer, lembrando, vou fazer à mão, como todos os bolos que eu tenho feito ultimamente. Então, são três ovos, coloquei aqui três ovos em temperatura ambiente, eu vou colocar uma xícara de açúcar. Vou misturar bem esses ovos com essa açúcar, vou bater à mão mesmo, com uma colher normal, você pode usar um fuê. Se quiser, pode fazer na batedeira, sim. Se quiser fazer no liquidificador, pode. Mas, como eu sempre estou fazendo à mão, tá? Eu tenho a batedeira, tá gente? Tenho o liquidificador, mas é que a ideia é ensinar a pessoa que não tem para fazer seus bolinhos aí, tá? Sem dificuldade nenhuma, mas sempre tem um bolinho aí para aquele pessoal que quer começar a trabalhar e ainda não tem os seus equipamentos. Eu vou bater bem até eu sentir que esse açúcar já está bem dissolvido aqui com os ovos. Pessoal, eu tive um probleminha com a minha câmera, ela não estava gravando. Então, eu só vou repetir aqui o que eu coloquei aqui, tá? Vocês me desculpem. Eu coloquei aqui os três ovos em temperatura ambiente, eu coloquei uma xícara de açúcar, bati eles na mão mesmo, misturei bem até eu sentir que o açúcar estava bem dissolvido. Depois eu coloquei meia xícara de óleo, meia xícara de óleo, misturei e coloquei por último um copinho de iogurte natural, consistência firme. E iogurte mesmo. Eu vou mostrar para vocês qual que eu usei. Coloquei um copinho. Eu usei esse aqui, tá? Iogurte natural, 170 gramas. Coloquei um copinho. Estou aqui misturando. Então, só foi isso aqui por enquanto. Três ovos, uma xícara de açúcar, bati bem, misturei bem aqui a mão mesmo, meia xícara de óleo, um copo de iogurte natural, tá? Foi o que eu coloquei aqui. Agora eu vou acrescentar a farinha de trigo. Eu já estou com a farinha de trigo peneirada. Eu vou acrescentar só um pouco, mais ou menos metade, um pouquinho menos que a metade da farinha de trigo. Eu vou acrescentar e vou começar a misturar essa minha massa. Eu vou intercalar a farinha de trigo com suco de limão, tá? 100 ml de suco de limão. Suco natural de limão. Aqui, ó. 100 ml. Então, eu vou acrescentar a farinha, misturo e coloco um pouco do suco de limão. Agora aqui eu vou acrescentar metade do meu suco de limão. Misturo. Vou colocar o restante da farinha. Vou misturar a farinha e já vou colocar o restante do suco de limão. Misturei bem a farinha. Agora eu vou colocar o restante do meu suco de limão. Torno a misturar. Então, aqui já foi toda a minha farinha. São duas xícaras de farinha de trigo peneirada e 100 ml de suco de limão. Agora eu vou colocar mais ou menos em torno de uma colher de sopa de raspas de limão. Meu forno já está pré-aquecido, tá? 180 graus. Raspinha de limão. Um cheirinho de limão delicioso, gente. E eu tenho aqui uma colher de sopa de fermento em pó. Prontinho. Como eu tive problema aí na filmagem, eu vou colocar na descrição do vídeo todos os ingredientes e o passo a passo pra facilitar. Tá bom, pessoal? Mas tá aqui, ó. Só misturando. Intercalando a farinha com o suco de limão. Então, eu vou assar em um forno pré-aquecido, né? 180 graus. 35 a 40 minutos. Eu vou colocar numa forma. Eu tô usando aqui uma forma de 28 centímetros, tá? Retangular mesmo. Vou colocar aqui na forma. Prontinho. Eu vou colocar pra assar. Bolinho assado, gente. Agora eu vou deixar esfriar ele um pouquinho pra cortar. E vou mostrar pra vocês agora como que eu faço uma cobertura bem simples pra gente pôr aqui sobre esse bolo pra ficar ainda mais gostoso. Vamos pensar, então, aqui o nosso bolinho. Olha que massa bonita, clarinha. Bem fofinho, tá? Tá desmanchando de tão fofinho que ficou. Agora, pra cobertura, a gente vai fazer uma... Aquela mousse, né? Tradicional de limão. Eu tenho aqui, ó, uma lata de leite condensado. Uma colher de sopa de creme de leite. Eu vou colocar uma colher de sopa de raspas de limão. Deixar um pouquinho pra decorar. E suco de dois limões. Dá um pouquinho menos que 100 ml, tá? Colocar aí um meio copo de americano. E aqui, gente, é só mexer. Mexe bem. Normalmente faz no liquidificador ou com uma mixer. Fica mais fácil de você fazer. Mas nada te impede de fazer a mão também. Só que o segredo aqui é que tem que misturar muito bem, tá? Então, você vai ter que bater bastante o tempo que você ganharia no liquidificador ou no mixer. E que você gasta um pouquinho mais. Mas dá certo também, tá? Então, eu vou misturar bem essa nossa cobertura. Prontinho. Cobertura pronta. Bem cremosa. Se você quiser pôr no potinho pra fazer uma sobremesa que você comer depois, tá? Optar por comer o bolo sem a cobertura. Sim, aí você pode colocar na forma mesmo de bolo, né? Aqui, eu só vou fazer aqui pra ficar bem bonito. Pra gente poder tirar uma foto. E aí, você recheia, cobre seu bolo aí. Do jeito que você desejar, tá? O importante é fazer um bolinho gostoso aí pra comer com a sua família, com seus amigos ou até mesmo pra comercializar. Espero que vocês tenham curtido aí mais essa dica, tá? Esse aqui vai pra nossa playlist de bolos também, bolos e pães. Espero que gostem, curtam aí, se inscrevam no canal. E acompanhem as próximas dicas, pessoal. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus